Bom, e o primeiro bloco do TVC agora, infelizmente, a gente começa com uma notícia muito triste, porque um homem morreu em um acidente na tarde de ontem, na Avenida Capitão Olito Mancini, no cruzamento com a rua Doutor Marcílio Dias, lá no Jardim Alvorada. Quem tem os detalhes é o Rodrigo Lucas. Pois é, Israel, mais um acidente com vítima, registrado aqui em Três Lagoas. Infelizmente, mais uma morte entrando para a estatística no trânsito aqui da nossa cidade. Nós estamos aqui onde tudo aconteceu, no cruzamento da Capitão Olito Mancini com a Marcílio Dias. De acordo com a informação da Polícia Militar, o motociclista que conduzia uma Honda Honda de 600 cilindradas, Gilmar de Paula Marques, a placa da moto era de Selvíria, ele estava conduzindo a moto pela Capitão Olito Mancini, quando, no cruzamento aqui, acabou colidindo na lateral esquerda desse veículo que você vai vendo nas imagens, o veículo Creta. O carro era conduzido por um homem que, após o acidente, acabou passando mal, foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao hospital. O motociclista sofreu lesões no tórax, pescoço e rosto. Inclusive, o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, veio até o local, porém, infelizmente, devido às lesões, o motociclista morreu e o seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Três Lagoas. Vale a pena lembrar que esse não é o primeiro e nem será o último acidente registrado aqui nas vias da cidade de Três Lagoas. A prudência do motorista deve vir em primeiro lugar. A gente fala sempre aqui, na nossa grade de programação, sobre os cuidados que o motorista deve ter. Utilizar o cinto de segurança, respeitar os limites de velocidade, não utilizar o celular ao trafegar aqui pelas ruas da cidade, para que nós possamos, então, reduzir os índices de acidentes que estão sendo registrados aqui em Três Lagoas. Infelizmente, mais uma família que chora, mais um motociclista que morre devido a acidentes aqui na nossa cidade. Volto com você ao Estúdio, Israel.